O jogo de taças para a cerveja de vidro 250 ml da Stella Artois, produzido pela Ambev, é uma excelente escolha para os apreciadores de cerveja que buscam combinar qualidade, elegância e funcionalidade em suas experiências de degustação. Marca de seleção rigoroso sistema de qualidade, estas taças são o resultado de um sistema de produção rigoroso, garantindo durabilidade e confiabilidade no produto final. Isso reflete a preocupação com a qualidade e a satisfação do consumidor. Marca de seleção design inovador, com um design elegante e contemporâneo, estas taças são feitas de vidro transparente, permitindo que você aprecie a cor e o corpo da sua cerveja preferida. O detalhe com o nome Stella Artois adiciona um toque de classe e autenticidade à peça. Marca de seleção capacidade ideal, cada taça tem capacidade para 250 ml, proporcionando a medida perfeita para desfrutar da sua cerveja favorita. Marca de seleção elegância e prazer na degustação, além de realçar visualmente a bebida, o uso destas taças pode elevar a experiência de saborear uma boa cerveja, proporcionando um momento mais refinado e prazeroso. Este conjunto de quatro taças para a cerveja é um convite para apreciar sua bebida de forma mais sofisticada, tornando cada gole uma experiência memorável. Combinando qualidade de fabricação, design elegante e capacidade ideal, o jogo de taças para a cerveja de vidro 250 ml da Stella Artois é um excelente investimento para os apreciadores de cerveja que valorizam a apresentação e a qualidade de suas bebidas.